Olá, começa agora mais um boletim Momento do Consultor no programa CN na TV. Eu quero falar para vocês no programa de hoje sobre mídias digitais. Participar ou não das mídias digitais, acredito que hoje não é mais uma opção estar presente nas mídias digitais. O empresário, as empresas precisam estar presentes nas mídias digitais. O WhatsApp tomou uma quantidade enorme de ligações telefônicas, por exemplo, das operadoras. Quase todo mundo usa o WhatsApp. Você pode me perguntar, Ricardo, mas tem empresa que não participa? Bom, acabei de vir de uma palestra com uma plateia de 400 pessoas e somente 10% levantaram a mão quando eu perguntei quem vendia através do WhatsApp. Então, quem não trabalha com mídias sociais está perdendo um espaço enorme, perdendo vendas, perdendo formas de divulgar a sua empresa. Mas só participar das mídias sociais não é a questão. É como você participa. Ter uma mídia integrada, uma imagem, uma identidade visual integrada para todas as mídias LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Snapchat, todas as opções que você pode divulgar com uma mesma identidade visual. Ou seja, a pessoa quando visitar o teu canal, ela precisa se identificar e entender que é seu aquele canal. Então, usar imagens diferentes, cores diferentes, IDs diferentes para as várias mídias faz o seu cliente se perder. Então, tenha mídias com a mesma identidade visual. Outra coisa importante é saber em que momento publicar, em que momento postar. Quais são os melhores horários para a tua audiência. publicar sempre com uma sequência de tempo semelhante. Se você publica sempre na segunda-feira, toda segunda-feira você publica porque o teu cliente espera aquele momento para visualizar as novidades. Se você publica todo dia, publique todo dia no mesmo horário para que você crie um costume no seu cliente, no seu consumidor. Essas são as pequenas dicas de hoje, mas o mais importante que eu quero que você guarde. Se você não está vendendo pelas mídias sociais, se você não usa o WhatsApp, você está perdendo muito dinheiro. Quer saber mais sobre mídias sociais, sobre formas de divulgar, sobre dicas de negócio e carreira? Visite o meu site www.ricardoverissimo.com.br Cadastre-se lá também no meu site e receba brindes e e-books gratuitamente. É barra cadastro www.ricardoverissimo.com.br Fiquem com Deus. Lembre-se, empreender é um ato de fé. E até o próximo Boletim Momento do Consultor.